Olá a vocês que acompanham o canal e que aprendem uma magia para afastar uma pessoa do seu caminho, tá? Pode ser vizinha, pode ser uma pessoa que trabalha com você que tá querendo afetar você, tá bom? Você pode fazer essa magia, ex-marido, ex-namorado, qualquer pessoa aí que você queira afastar ela do seu caminho. O que vocês vão precisar? De uma garrafinha ou um potinho, tá? De prástico. Vocês vão precisar de um pouco de água, um pouco de sal grosso, tá? Pelo menos umas duas colheres de sal grosso já dá e azeite de dendê. Aqui vocês vão pegar um papel branco e vai escrever o nome da pessoa a lápis, tá? Uma vez só. Se você tiver data de nascimento você pode colocar, se tiver endereço você coloca, tá? Aí vocês vão pegar esse papel, vai colocar dentro da garrafa, vai colocar aqui um copo de água, duas colheres de sal grosso, tá? E assim, um dedo mais ou menos de azeite de dendê. Aí você vai pegar essa garrafinha, vai colocar no congelador e vai deixar lá até essa pessoa sumir dos seus caminhos. Quando essa pessoa sumir dos seus caminhos, você vai pegar essa garrafa e vai jogar no lixo, tá? É só você colocar no congelador e esquecer lá. Você vai ver como essa pessoa vai começando a esquecer você, ela vai se afastando dos seus caminhos, ela vai sumir dos seus caminhos. Você vai ver, não tem dia pra você fazer e não tem lua. Agora deixa eu falar com vocês aqui do nosso ritual coletivo, tá bom? Vocês que querem participar do nosso ritual coletivo, a garrafa do diabo, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Esse ritual está com valor simbólico de 10 reais pra você colocar o nome do seu inimigo, da sua rival, dessa pessoa que você tem uma desavença, dessa pessoa que está devendo algo pra você, uma pessoa que te fez mal, tá? Você vai poder colocar o nome dessa pessoa na garrafa do diabo. Porque eu cobro um valor simbólico, gente. Por quê? Porque eu vou até o cemitério, eu abro uma cova lá, eu faço a entrega, tá? Então é tudo isso que eu tenho que fazer. Então eu cobro um valor simbólico pelo ritual coletivo, tá? Então o valor coletivo eu faço, às vezes eu coloco aqui quando as pessoas pedem, com o valor simbólico de 10 reais, tá? Pra quem não pode pagar um ritual particular. Então é 10 reais o nome pra você que quer colocar a sua rival, o seu inimigo, a pessoa que roubou o seu marido, uma pessoa que te fez mal, uma pessoa que te fez uma magia, uma pessoa que roubou o seu emprego, tá? Qualquer pessoa que você queira apanhar aí na garrafa do diabo, é cobrado 10 reais o nome, tá? Você pode colocar o nome do comércio, tá bom? É 10 reais o nome. Então o ritual será entregue dia 31 no cemitério, tá bom? Então venha participar, garanta a sua vaga, tá? Pra esse ritual. Então eu espero que vocês gostaram da magia, se inscreva no canal e deixe um like.